Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje vamos conhecer o pianista André Golbert, que faz um recital na quinta-feira no Teatro São Pedro. Aqui no estúdio eu converso com Pedro Gonzaga, que está lançando um livro sobre escrita criativa com a Jane Tutikian. Tem ainda uma reportagem sobre a exposição do artista uruguaio Rúlio Mancebo. E nós começamos falando de música de concerto com a Sofia de Curtes, nossa colega da Rádio FM Cultura em especial. Vamos detalhar o concerto de hoje da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Tudo bem, Sofia? Tudo bem, Newton. Legal te receber aqui sempre às terças-feiras para falar sobre a programação da OSP. Qual é esse concerto de hoje? Qual é o repertório? Pois é, ele é um repertório baseado em cordas, que é um dos naipes da orquestra. Os compositores, a vida dos compositores abarca um tempo muito longo, 300 anos. O mais antigo, Johann Sebastian Bach, nasceu em 1685 e o mais recente morreu em 1981, que é Samuel Barber. Então, são 300 anos de história da música, mas o repertório todo é centrado nas cordas. A gente está vendo a imagem que sai de ontem da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. As cordas são aquele naipe da orquestra, que é a base da orquestra. Ela foi, desde o século XVI, a orquestra se desenvolveu a partir desse naipe, que é formada pelos violinos, violinos 1 e 2, pelas violas, que ficam no centro, violinos ficam à esquerda, geralmente, violas no centro, violoncelos à direita e os contrabaixos atrás dos violoncelos. Então, essa é, na realidade, a base da orquestra ocidental, a orquestra que a gente conhece. Com o tempo, essa orquestra cresceu muito, incluiu outros instrumentos, instrumentos de sopro, percussão, e chegou a um número muito grande, às vezes mais de 100 instrumentistas. Mas, no tempo do barroco, no tempo de Johann Sebastian Bach, por exemplo, que nasceu em 1685, ela era pequena. Tinha 20 instrumentistas, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, e sempre, em geral, eram instrumentos de cordas. Logo depois, já foram surgindo, foram entrando outros instrumentos de sopro, enfim. Mas essa é a base que vai ser destacada no concerto de hoje. Ah, interessante para o público poder ver e ouvir um concerto que abarque 300 anos de história, porque eu acho que é possível, a partir dessas obras colocadas, justapostas, ter uma ideia dessa, digamos, história da música de concerto. Sim, exatamente, porque o primeiro compositor, que é Johann Sebastian Bach, que nasceu em 1685, morreu em 1750, é um compositor do período do barroco. Logo depois, tem uma obra de Schubert, que é um compositor do início do romantismo, nasceu em 1797, morreu em 1828, que vai ter como solista o Camilo da Rosa Simões, ao violino. Logo depois, uma obra de Antônio Carlos Gomes, compositor brasileiro, nascido em Campinas. Ele viveu toda a vida no século XIX, entre 1836 e 1896, e depois, por último, Samuel Barber. Então, sim, vai seguindo toda a história da música, quer dizer, são pinceladas, né? Mas, sim, abarcam um grande tempo. E é uma coisa muito interessante, porque a obra de Carlos Gomes, Carlos Gomes foi o primeiro compositor das Américas a fazer um sucesso, diga-se de passagem, estrondoso na Europa, porque ele apresentou o Guarani no teatro Alascala, de Milão, em 1870, e o Alascala era o templo da ópera italiana. Aliás, a ópera nasceu na Itália. Então, foi realmente, acho que a gente não tem noção da magnitude que foi o Carlos Gomes fazer tanto sucesso como fez naquela época, no templo da ópera italiana, 1870. Sofia, que bacana. Lembrando, então, que os programas da Sofia de Curtes, lá na rádio, aqui na rádio FM Cultura, Clássicos da Manhã de Segunda, Sábado, 6 horas da manhã, e Ópera da Semana, Domingo, 10 horas da noite, FM Cultura, 107,7. Muito obrigado pela tua participação aqui. E agora, uma dica de artes visuais. Até domingo, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul apresenta a exposição com desenhos do artista plástico uruguaio, Júlio Mancebo. Desde os 9 anos, o pintor, escultor e muralista Júlio Mancebo estuda arte. Pela segunda vez expondo em Porto Alegre, o artista traz toda a atmosfera de isolamento da prisão em desenhos feitos em meados dos anos 70, período em que foi preso político. En a prisão tinha menos possibilidades de materiales, são papelitos, mala luz, etc., etc. Mas eu não posso passar sem dibujar. É muito simples, independente de onde este. Na verdade, aqui o que há é muito pouco, frente ao que eu dibujei, porque a censura era muito grande. No primeiro tempo, saía tudo. Depois não saía nada. De alguma maneira, todas as dificuldades que há, estão aí. Mas dibujar é, ademais, uma forma de sobreviver, de cortar o tempo. Júlio Mancebo é representante da arte construtivista uruguaia, que por conceito é comedida nas cores e defende a prioridade do racional, movimento de influência na América Latina. Pertenezco a uma escola que chamamos Escola do Sul. A Escola do Sul está formada por os descendentes de torres, digamos, de lo cual quedamos, neste momento, dos que aprendieron no taller e os que aprendieron com a gente que foi no taller. E ainda segue vivo o movimento. E, bom, o fato de que não facamos as coisas que fazemos outros, não quer dizer que não estemos na modernidade. É dizer, penso, ademais, que tudo o que se está fazendo agora vai desaparecer. Será lançado nesta semana o livro Escreva, Guia de Escrita Criativa, de Pedro Gonzaga e Jane Tutti, que é o Pedro está aqui para falar da obra. Tudo bem? Tudo bem, como é que está? Tudo bem? Quem se arrisca na leitura sempre tem muitas dúvidas, né? Exatamente. A começar pela folha do papel em branco ali, né? A tela em branco. Esse é um dos grandes desafios para quem quer escrever, normalmente, é começar a escrever, né? É como começar um exercício, eu não sou muito, digamos assim, adequado para falar em começar um exercício físico, mas mental posso ajudar, que é o seguinte, é aquela sensação de engripamento, de ferrugem inicial. E esse livro Escreva, ele é concebido para que capítulo a capítulo a pessoa que usar o livro, que é um livro para usar, vá superando, então, as dificuldades com o personagem, com o narrador, com a escolha de cenário, de maneira progressiva e sempre com exercícios. E como é que surgiu a proposta desse livro escrito por ti e pela Jane? Isso. Bom, esse é um trabalho que eu faço com a Jane Tutti Kian, diretor do Estúdio de Letras da URGS, há mais de dez anos. E, na verdade, nós aos poucos fomos desenvolvendo material. Esse material, ele é muito inspirado nos modelos americanos. Lá eles têm uma tradição muito maior do que aqui, da parte bastante técnica de escrever, né, quer dizer, de modo que o aluno ou o futuro escritor ou escritor possam entender tecnicamente qual é o problema como se fosse não tocar um instrumento musical. Essa é a diferença desse livro. Ele não é um livro de opiniões minhas e da Jane sobre o que é escrever, mas sim um livro que busca, como se fosse uma espécie de instrumento, se fosse um piano, começar pelo arpeito, começar depois, enfim, pela montagem dos acordes e essas coisas todas. O livro está dividido em duas partes, na primeira parte, elementos fundamentais, aqui conceitos fundamentais, narrador, história, personagens, né, a pessoa está começando. Isso, está começando. É como aquilo ali, são aqueles dez, quinze minutos de esteira. Depois disso, vem a parte mais avançada e isso permite que o livro seja interessante para quem quer começar e para quem já começou. muitas vezes, montando esses materiais junto com a Jane, nós percebemos coisas na nossa própria escrita que estão em jogo, e eu acho que ele acaba sendo interessante também para quem escreve já há algum tempo. Pedro, você trabalha com poesia, né? Isso, eu sou, eu sou, eu sou por ofício, poeta. E a Jane, uma ficcionista. Sim, uma ficcionista realmente já multipremiada, né, seja de ficção juvenil ou ficção para dentro. E o livro, ele realmente auxilia as pessoas que estão em várias categorias da escrita, digamos assim, da poesia, a ficção, a crônica. Algumas coisas são básicas da escrita como um todo, como seria da música como um todo, sem contar os instrumentos. No entanto, o livro é voltado basicamente para a escrita em prosa, ou seja, para o conto e para o romance. Claro que para quem quer escrever crônica tem também alguma coisa que ajuda aí. por causa da poesia ficaria um pouco mais distante. No entanto, a ideia do que é escrever também está aqui e acho que para poetas, cronistas, contistas, para todas as pessoas que gostam de escrever o livro será interessante. É um manual prático? Prático. Para cada final de capítulo nós temos exercícios. E aí, junto com um sistema de internet, quer dizer, há uma página na internet, aqueles, digamos assim, usuários do livro podem entrar e depois, por meio de um complemento, terem os seus exercícios corrigidos ou por meio ou pela Jane. Então, esse livro também é um livro que continua fora dele. É como se fosse uma oficina online, né? Isso, como se fosse uma oficina online, mas com um livro de base que permite também as pessoas, imaginou, que não têm o mesmo tempo às vezes de ficar no computador, mas que podem levar o livro portátilmente, podem usar de duas maneiras, na maneira, digamos assim, em papel analógico e também o complemento digital com os exercícios para a internet. O site é www.escreva.org. Mas, falando de lançamentos, essa semana tem dois lançamentos, primeiro, hoje, vocês participam do Sarau Elétrico. o tradicional Sarau Elétrico no Ocidente, a Katia Suma, há anos, comanda. Então, lá nós apresentamos o livro, vamos ler algumas coisas, eu vou ler alguns escritores dando suas dicas de como escrever, eu acho que vai ser bem legal, e isso começa a partir das nove da noite ali no Ocidente, João Teles, na Esquina da Póssola do Aranha. Depois, na quarta-feira, o lançamento lá na Palavraria. Este é um lançamento oficial mesmo na Palavraria, ali, todo mundo conhece, uma livraria tradicional também da cidade, na Vasco da Gama, quase a Esquina da Fernanda de Vieira. Ali nós temos às sete da noite, amanhã, quarta-feira, eu e a Jane, então, estaremos autografando aí, esperamos receber todos os nossos descansos. Legal que são dois espaços de bate-papo, tanto o Sarau Elétrico, de proximidade com o público. Mas sabe que eu tenho achado que essa deve ser a tendência hoje em dia dos lançamentos dos livros, menos aquela coisa do autógrafo, guarda-se para a feira do livro, talvez, e mais o momento em que os escritores estão ali para conversar com as pessoas que leram ou que querem ler os livros. Falando da tua produção em poesia, aqui, estamos aqui com dois livros, teus mais recentes, Pedro Gonzaga, A Última Temporada. A Última Temporada, esse é 2011, e depois o outro de trás, O Falso Começo, que é 2013, Finalista dos Assorianos. E como é que você está aí, nova produção? Agora, 2016, nós temos mais um de poesia que está em processo de acabamento. Isso vai levar um tempo, eu gosto de ver lentamente os poemas, organizado direitinho, tudo para que fique... É uma coisa de lapidar mesmo. Isso. E eu tenho a vantagem de trabalhar nessa editora, Ar do Tempo, com um artista plástico de primeira mão, que é o Alfredo Aquino. Então, os livros são muito bonitos também e isso é uma coisa que para a poesia funciona bem a meu gosto. Agora, uma coisa mais a acrescentar, esse ano ainda sai a reunião das minhas crônicas da Zero Hora num livro de crônicas pela editora Arquipélago, vai sair um livro chamado O Livro das Coisas Verdadeiras. Olha, que legal. Prago setembro, por aí, que esperamos nós. Então é Feira do Livro chegando também. Isso, claro, e já tem todo aquele evento de final de ano da Feira do Livro. Pedro, obrigado pela tua participação aqui. Eu agradeço pelo convite, sempre que precisar estamos à disposição. Ótimo. Obrigado. Bem, a Estação Cultura vai para um rápido intervalo e volta já com o pianista André Golbert. A Estação Cultura 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 E hoje nós recebemos aqui no estúdio o pianista André Golbert, que faz um recital na próxima quinta-feira no Teatro São Pedro. E em agosto o André vai para os Estados Unidos para completar sua formação num conservatório. Nós acabamos de ouvir o movimento Alegreto Moderato da Sonata 21 de Beethoven. É isso, André? É isso. Que legal, que prazer te receber aqui no Estação Cultura. É um prazer, muito obrigado pela oportunidade. André, você é muito jovem, tem quantos anos? Tenho 22. 22 anos e para um concertista é uma carreira que está começando. E como é que começou essa tua história no piano? Bom, já começou já faz tempo, quando eu era criança, ainda aos 8, 9 anos, comecei a tocar, mas desde criança bem menor, desde os 2, 3 anos eu gosto muito de música erudita e eu sempre quis tocar piano. Olha, que legal. Mas aí a minha mãe achava que como eu era muito criança e tal, muito, sei lá, achava que eu podia me dispersar. Então eu acabei esperando até os 8 anos para fazer aula e nunca mais parei. E entrei na faculdade, agora estou me formando. Você se formou na URGS há pouco tempo, né? Eu me formei na URGS, fui aluna do professor Ney Fialkov, que é um grande pianista também. E agora já está partindo aí para uma complementação de estudos nos Estados Unidos, né? Você passou para o mestrado, é isso? É. Eu passei por uma seleção de duas fases para o mestrado. Na primeira a gente tinha que mandar vídeos, na segunda a gente teve... Todos os candidatos tiveram que ir até lá, às escolas, em Nova York, e fazer uma prova ao vivo, assim, tocar ao vivo para uma banca de umas 10 pessoas. Foi meio assustador, mas passamos, então estou bem feliz de estar indo. Você vai para que escola? Vou para Manis College, que é The New School for Music, que fica em Manhattan, que é um grande conservatório de lá, bem importante. Onde é que a quinta-feira tem o recital lá no Teatro São Pedro, né? E qual é o repertório desse recital? Bom, eu vou tocar essa sonata de Beethoven, que vocês ouviram um trecho agora, né? Mais uma balada de Chopin, uma sonatina de Guarnieri e uma sonata de Scriabin. É um repertório que você já vem estudando? Sim, que eu já venho estudando há um tempo. E eu resolvi colocar uma peça brasileira, bem brasileira, como é o caso do Guarnieri, nesse recital, porque eu sei que, pelo menos nos próximos dois anos, eu vou estar em outro país e não vou ter as mesmas oportunidades de estudar esse repertório como eu tenho aqui. Legal. André, mais uma obra, então, por favor. Qual é que você vai tocar agora? Guarnieri e Sonatina, movimento primeiro, que é com alegria. Ok, muito obrigado. E aí Tchau. 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 André, além do erudito, que ritmos, enfim, que outro tipo de música você escuta aí? Bom, escutar eu escuto de tudo, de tudo mesmo. Gosto muito de música brasileira, gosto bastante de jazz também. Até de rock, muito já ouvi nessa vida, especialmente progressivo. E escuto de tudo, mas para tocar eu sempre me senti mais à vontade, tocando música erudita mesmo. E como é que vai ser essa temporada de estudos lá? Dois anos, né? Dois anos. De fazer mestrado, estudando com um professor russo, que eu ainda não conheci pessoalmente, mas que tem um nome bem importante, que é Arkary Aronov. E vai ser muito focado no piano, assim, é um mestrado em performance. Então eu vou estar realmente tocando muito, fazendo muita música de câmera, que são interesses que eu tenho em primeiro lugar. E também tendo experiência com professores, que sempre nos dá conhecimento de como ensinar também. Então, fazendo essas coisas. Legal. E a gente encerra o programa de hoje com o movimento Alegro com Brio, da Sonata 21 de Beethoven. A gente se vê na próxima edição. André, muito obrigado pela tua participação aqui, sucesso aí nesse mestrado. Obrigado. Por favor. Música O que é isso? 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 O que é isso?